segundo aqui o surfeza eu sou do tempo do da poltrona fala da poltrona fala psit e aí galera do canal a gente hoje não a produção separou aqui alguns comentários eu ainda não li eles falam assim a surpresa pra você de alguns comentários aí dos nossos vídeos amei vocês dois deram show nas explicações parabéns aos dois brigada querido a gente faz mó carinho com super dedicação e fico super contente que vocês gostem caveira metal até que enfim eu achei uma voz pior da minha sogra nossa mas fazer o que voz a gente não troca gente isso é que é profissionalismo sensacional arnaldo você é o máximo amei é verdade e o arnaldo é um máximo gente ele deu um show para explicar não é fácil a gente gravar frente às câmeras com esta vozinha impossível ver o vídeo excelente vídeo lelinha bem explicativo muito bom mande sempre este tipo de conteúdo tamo junto hashtag tamo junto muito legal a gente faz uma carinho super pensando assim e levar coisas produtivas para vocês sempre tem então indica seu amigo traz ele nosso canal dá o seu like aí porque é isso que motiva a gente nossa adorei a explicação da arnaldo legal agora essa senhorita com uma voz de pop do chaves com a mulher do ômega 3 cabe pops com ômega 3 adorei a fala ar na arnaldo eu sou de ribeirão preto não tem jeito arnaldo ela fala cantando kkkk pelo nariz vocês acham que eu falo pelo nariz gente esse vídeo do arnaldo será que minha avó saiu pior nesse vídeo cabiana nossa essas mulheres são demais ai que legal é um vídeo com a ju pagano gente a ju pagano manda super bem uma designer que a gente convidou várias vezes para fazer vídeos ela dá uma explicação ótima ai que linda fabiana bordes um beijo nós mulheres somos demais viu essa mulher tem essa mulher tem voz de cachaceira para joão nossa gente pera aí que eu tenho guli porque você não fala direito sem ser chata não precisa pegar forte assim eu sou gente boa gente nossa sou sim johnson sabe quem tá aí elton john leno joão johnson vulgo surfeza motley é a pop do chave conta pra sua mãe kiko kkkk nossa gente a gente vocês acha que eu sou marca aí o hashtag chaves quem sabe eu não venho substituir eles eu amei a aplicação enquanto a voz ótima a ufa até que enfim é isso mesmo por cara gostei de você mais um like ai roni cara ainda bem que tem gente boa né nossa brigada roni eu acho que tem mais comentário mas tá bom né se você gostou dá um like compartilha chama seu amigo pra vir pra cá o nosso canal para se inscrever tem muito conteúdo gente tem decoração tem moda tem saúde dá uma volta aí no nosso canal tem muita coisa legal um beijo pra vocês inscrevam de um like e outra coisa clica aqui no sininho ó você clica no sininho pra você receber a notificação é aqui no sininho gente é aqui pra você receber as notificações dos nossos vídeos assim toda semana quando tiver uma novidade ele toca e te lembra tá bom beijo valeu